Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês me pedem muito já na cozinha e hoje vai ter já fazendo almoço O que vamos fazer hoje pro almoço? Vamos fazer um feijão, aquele feijão maravilhoso Fazer um arroz, porque vocês falam muito Já não só como macarrão, gente, eu não como só macarrão não, tá? Inclusive vou fazer um arroz hoje, vou fazer arroz carioca Que é arroz na cebola, no alho E um bife Um bife, é bom demais Então vamos embora pra cozinha, vamos embora cuidar Vamos embora cozinhar, vamos embora trabalhar Bora! Olha só, que ele já incha Já tá aqui os fãs de meia hora, tá? Então é só lavar, colocar na panela de pressão com a água nova Água limpa que vai cozinhar ele E pronto, já tá aqui nosso feijão E aqui, ó, é bife, tá? Tava congelado, eu coloquei aqui E também, ó, o amor trouxe aqui umas verduras Tá, gente, porque aqui não tinha verdura Eu pedi pra ele comprar, olha só Bem verdinho, esse pimentão tá lindo Música 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 Eu mostrei pra vocês cortando as verduras, né, cortando as coisas Agora vamos só temperar Tô aqui com a carne Eu mostrei pra vocês, eu dei batidinha com a faca Só pra abrir um pouco, né, pro tempero entrar E também já coloquei o alho aqui Vai fazer o almoço com a mamãe Vai Coloquei o alho aqui, tá? Agora vamos temperar O colorau aqui, hein Depois é só Vamos colocar também com o milho aqui Olha só Pronto, coloquei aqui o alho, com o milho, colorau E também vou colocar um sazão De carne Tá? Ou não, coloco metade, né Porque só tem cinco Cinco tiros, assim, de carne Já dei uma misturada aqui Agora eu vou colocar um salzinho E também, ó, gente, vinagre E aí, misturar mais um pouco aqui a nossa carne Olha só Prontinho Olha a nossa carne aqui Bem temperadinha, né Com o alho aqui, olha só Tá aqui a nossa carninha Agora vamos temperar o feijão Então, gente, ó Nosso feijão já tá aqui na panela de pressão, né Lavei, tirei daquela água E coloquei aqui, ó Na água nova Aqui tá as coisinhas que eu cortei, né Pra colocar no feijão Mostrei pra vocês, ó Aqui tem cebola, pimentão, coentro Charque e linguiça mista Tá? Então é só colocar Olha aí Só colocar tudo aqui dentro do feijão Colorau Colocar também cominho Vinagre Só um pouquinho O que que não pode faltar Alho Isso mesmo Vamos colocar alho aqui dentro também Vou colocar um sazãozinho do Nordeste Nosso tempero especial Tá aqui nosso feijão temperadinho É só colocar no fogo agora Tampar, né Colocar no fogo, tá Depois que pegar a pressão Despor 10 minutos Vamos fazer o arroz agora, né Muitas pessoas Não só come macarrão, não Gente, eu come arroz também Então vou fazer um arroz carioca, né Como fala arroz refogado Aí o que que eu tenho aqui, ó Cebola e alho Olha só Já aqui Vou colocar aqui dentro, ó Tem um fiozinho de óleo Tá aqui Que é pra gente dar refogada Então, gente Já tá aqui refogando Nosso alho e a cebola Misturar Misturar aqui Agora vamos cobrir de água, né Pra poder cozinhar aqui o nosso arroz Olha, vou colocar um pouquinho de sal Tá E agora é só deixar cozinhar Olha o que saiu por aqui Olha Nosso feijão Olha só, gente Nosso feijão aqui Ó, que maravilha Esse feijão Aqui também saiu nosso arroz Olha Nosso arroz carioca E também, gente Fritei aqui O nosso bife Tá Já tá fritadinho O nosso bifezinho Então, vamos Bora almoçar Almoço Prontinho Acabou de sair Já vou almoçar Olha o nosso feijão aqui Que maravilha Olha só O arrozinho E a nossa carne Ah, a Brian tá mostrando o dele Né, Brian? É seu almoço Eita Eu tô almoçando com a mamãe, gente É, gente Eu tô almoçando com a mamãe Aqui na mesa Olha Tá gostoso? Tá, hein? Apareci aqui pra finalizar o vídeo com vocês, gente Ainda vou tomar um banho Mas finalizar correndo Porque eu ainda vou postar esse vídeo pra vocês hoje, tá? Hoje é segunda-feira Gravei agora pela manhã Tô editando nas carreiras Pra liberar pra vocês Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, né? Já na cozinha Fazendo almoço Vocês me pedem muito Vocês também já estavam com saudade, né? Que eu saí um pouco da rotina E estavam pedindo muito pra fazer Vídeos, né? De já na cozinha Fazendo almoço Cozinhando Então tá aí pra vocês Eu espero mesmo que vocês tenham gostado O feijão ficou maravilhoso O arroz, a carne Muito gostoso Brian almoçou Mostro pra vocês Ele almoçando comigo Dei banho nele Agora ele dormiu E é isso Vou terminar de cuidar nas coisas Pra depois também tomar um banho E descansar um pouco E é isso, tá bom, gente? Se vocês gostaram Não esquece de deixar o gostei Não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima